Olá pessoal, estou de volta e vamos saber o que vai acontecer em A Dona do Pedaço, 11 de junho Só que antes peço a vocês a clicar em gostei, pois assim o Youtube te avisa Toda vez que saia um vídeo novo aqui no canal Amadeu e Maria da Paz discutem e João manipula os dois com a ajuda de Regis Marlene pede conselhos a Britney para conquistar Antero Edilene questiona Otávio sobre seu casamento com Beatriz Maria da Paz se surpreende quando João decide sair com Roque Amadeu afirma a Gilda que não quer mais saber de Maria da Paz Edilene confidencia a Sabrina que está tentando engravidar de Otávio Beatriz desconfia de Otávio, ele ainda aconselha a filha a não confrontar o marido Camilo tenta controlar, Vivi e Fabiana alerta a blogueira Vivi pede que Otávio não deixe Beatriz João garante a Regis que conseguirá o dinheiro que precisa com Maria da Paz Vivi, Fabiana, Kim e o Theo chegam ao Rio de Janeiro João sonda Amadeu sobre a quantia de que precisa para a cirurgia de Gilda Antero pede ajuda a Camilo para encontrar o pai de Eusébio Tonho alerta a Maria da Paz sobre Rael João mente para a Maria da Paz e consegue dinheiro com a mãe João dá dinheiro para Kim montar o estúdio de fotografia Bom pessoal, vamos falar agora o que vai acontecer nos próximos capítulos da novela Virgínia descobre que Fabiana é sua irmã A irmã criada no convento será desmascarada com mentiras que contará para separar Camilo e Vivi Guedes Por causa disso a religiosa será demitida Mas virará o jogo ao se despedir usando o amuleto que tem idêntico ao da irmã Vivi Guedes ficará em choque quando a irmã invejosa revelar que ganhou o amuleto da bisavó quando era criança Só que antes de descobrir tudo isso Vivi sem ainda saber que a religiosa é de fato sua irmã Falará Foi você quem disse Fabiana para eu usar os looks mais ousados para resistir ao Camilo E para ele foi dizer que era contra eu usar esse tipo de roupa Dirá Vivi Não, não Houve algum erro de comunicação Falará a ex-noviça Vivi então falará Enfim, pegue o que deixou no quarto em que dorme Amanhã você passa na construtora Vou pedir para o meu pai acertar com você Fabiana entrará no quarto e arrumará a sua mala falando para si mesma Sinto muito, sinto muito Não sente coisa nenhuma É agora Minha grande cartada Falará Fabiana Que pegará o amuleto idêntico ao da Vivi E o colocará no pescoço Vivi olhará e achará que Fabiana roubou a peça Se explicando Fabiana falará Eu fui deixada no convento As freiras me criaram Esse amuleto é tudo o que me resta de minha família Foi minha bisavó que me deu Para mim e para minha irmã Quando eu era criança Vivi correrá até seu porta joia E tirará o seu amuleto de lá E falará Igual ao meu Fabiana você é minha irmã Fabiana vai falar que só pode ser obra de Deus Elas têm se reencontrado Nesta hora Vivi esquecerá A decepção que teve com as intrigas de Fabiana E vai querer até Que seus pais adotem a Falcione No entanto Otávio dirá que não Já a irmã religiosa voltará para o quartinho E sozinha dirá para si mesma Ridículo esse quartinho Mas tudo bem É só o primeiro passo Eu ainda vou chegar longe Finalizará a irmã Com os olhos cheios de maldade Depois disso Vivi e Fabiana Fazem teste de DNA Elas farão teste de DNA Que comprovarão seu parentesco Tudo acontecerá Depois que Vivi descobrir Que Fabiana é sua irmã A blogueira Verá o amuleto da religiosa Ouvirá a história dela E perceberá que as duas são irmãs Para ter certeza Pedirá um exame de DNA Que comprovará o laço biológico entre elas Intrigado Camilo Vai sugerir a realização Do exame A filha adotiva de Otávio Concordará E as duas farão o teste Alguns dias depois Elas estarão na casa da família Guedes Quando o resultado chegar O que é Perguntará Beatriz Ao ver um envelope Na mão de Vivi O resultado do DNA Meu e dela Explicará a blogueira Apontando para Fabiana Que lerá o papel Somos mesmos irmãs Dirá a ex-noviça Foi ideia do Camilo Eu nunca precisei De exame nenhum Eu sabia que somos irmãs Responderá Vivi Eu também sabia Completará Fabiana Sem perder tempo Fabiana aproveitará a chance De lucrar Em cima da família Se fazendo de sonsa Falciane falará Como fica agora meu nome? Como assim? Como fica seu nome? Reagirá a Otávio A Fabiana tem razão Eu chamo Vivi Guedes Falará Vivi Fabiana então dirá E eu Fabiana do Rosário? Mas somos irmãs É estranho sermos irmãs E termos nomes diferentes Assustado Otávio Desconversará falando Já tocamos nesse assunto Beatriz e eu Encontramos a Vivi pequena E perdida nas ruas de Vitória Adotamos Demos o nosso nome a ela Temos uma vida inteira juntos Beatriz se justificará dizendo Agora que sabemos Que é irmã da Vivi Te recebemos de braços abertos Mas dar o nome Não é por não querer Nós te adoramos Mas se eles adotassem você Mesmo tardiamente Você seria tão herdeira Quanto a Vivi Rebaterá linda Disfarçando Fabiana preferirá mudar de assunto Dizendo Nunca pensei em dinheiro Desculpem Estou feliz com meu nome Foram as religiosas Que me deram Obrigada São muito generosos Comigo Falará a irmã Que a partir disso Ficará com mais inveja De Vivi Bom pessoal Por enquanto é só Deixe seu joinha Isso ajuda muito o canal Tchau e até a próxima Tchau E aí E aí E aí E aí